Olá, tudo bem? Aqui é o Marcílio 63, São José dos Campos. Então, André, eu vou devendo esse vídeo pra você, de uma atualização, cara, que eu fiz aqui no meu sisteminha. Pode ver aqui, aqui tem uma... Eita, acabou de cair uma folha ali. Eu fiz um sisteminha aqui que eu tive que deixar mais visível, né? Fiz uma tubulação aqui, foi até lá embaixo e passei pra lá. É esse daqui, André. Aqui, ó. Esse menino aqui, ó. Então, o que acontece? Esse cara aqui, ó, é só a temperatura do sisteminha, tá? Sisteminha quente. Olha lá, a temperatura tá na 29.1. E aqui, ó, é a temperatura que tá a placa. Placa solar ali, ó. Aquela loma ali que tá batendo sol, ó. Entendeu? Então, é o seguinte, eu fiz a configuração. Esse daqui, eu coloquei outro tipo de termostato, viu, gente? Porque aquele outro não tava dando certo. Esse tem mais opção. Esse daqui, quando chegar a uma certa temperatura, ele desliga, tá? Aí entra a bomba de apoio lá embaixo, entenderam? E esse daqui, ó. Esse daqui é pra esquentar a água com bombinha de máquina de lavar. Pra manter ela funcionando e manter a temperatura, entendeu? E esse daqui é um apoio da placa térmica, tá? Que eu fiz, entendeu? E ele resfria a placa. Então, o que acontece? Esse aquece e esse resfria a placa, ó. Esse aquece. Não. Esse aquece e esse resfria. Tá bom? Então, esses caras aqui, tem esses conjuntinhos aqui, ó. Pode ver que ele aqui tá aceso. Esse aqui também tá. Quando chegar a temperatura aqui, né? Que eu fiz o setpoint desse cara aqui, ó. Só que ele não pode esfriar também esse aqui. Ele tem que pegar uma temperatura aqui, tá? Pra quando ele chegar na temperatura, tipo assim, à noite, né? Quando bater o sombra ou frio, ele não passar a água por ali. Senão vai tá resfriando o sistema de novo. Então, o que acontece? Ele só vai funcionar quando a placa estiver quente. Entendeu? Automatização. E esse daqui funciona quando a água estiver fria. Então, deu a temperatura, desliga. Aqui também, deu a temperatura, desliga. Entenderam? Tá? Se não entenderam, volta de novo que aí tá mais explicado. É só entender. Tá? Então, acontece. Esse daqui manda a temperatura que tá na placa pro sistema. Quando chegar a temperatura lá pra 29.8, ele desliga. Tá? E esse daqui é 29.9. Ele desliga também. Aí, na hora que esse cara corta, aí corta os dois. Então, não circula água mais. Tá? Aí entra só a bomba de apoio. Abaixou a temperatura, religa o sistema de novo. Entenderam? Vamos dar uma olhada lá no que que eu fiz pra circular essa água na placa. Qual o controle? Eu usei o mesmo motor da bomba de máquina de lavar. Tá, gente? Usei o mesmo motor. Olha o meu sistema como é que tá aqui, ó. Tá? Eu tirei o filtro lá de dentro. Só que um tá lá dentro ainda. Tá? Tipo assim, eu não tirei lá de dentro ainda. Eu montei outro. Tá? Que vem aqui por baixo, ó. Tá? Vem aqui por baixo. Entenderam? E vem ainda daqui, ó. Aí, ó. É um... Como a bomba é fora, então não precisa ter samp, né? Então é um filtro biológico também. Tá aqui, ó. Ó. Funcionando, ó. Tá? As pedras ali, ó. As mídias, né? Tá tudo aqui, ó. Tá tudo funcionando. Tá? Entenderam? Tampado e isolado. Tá bom, pessoal? Aí acontece. Sai daqui, ó. Vem pra cá. Ó. O que que eu fiz? Isolei o dispositivo e isolei a bomba pra ela aquecer mais. Tá vendo só? Vocês querem... É... Como é que fala? Ventilar a bomba? Não. Eu quero aquecer mais. Então eu preciso dela mais aquecida. Né? Pra melhorar mais. Pra economizar energia, né, gente? Aí ela vem aqui, ó. Sobe aqui, ó. Isolado. Pra não ter perca de temperatura nenhuma. Tá? Agora o que que eu fiz aqui, ó. Válvula solenoide. Só que essa daqui é como se fosse aquela uma de... Não é de máquina de lavar. É quase igual a máquina de lavar. Máquina de lavar não dá por causa do esforço. Que tem que ser maior pressão. Então aqui a bombinha não manda muita pressão. Então tem que ser válvula de lavar de jardinagem, viu, gente? Jardinagem pra dar certo. Que a pressão aí, ela trabalha com menor pressão. Tá? Então deu a temperatura aqui. A bomba tá mandando. A bomba tá mandando aqui, ó. Deu a temperatura lá. Puf. Manda pra lá. Aí sobe pra placa. Entendeu? Esse daqui é só um bypass que eu faço aqui, ó. E quando eu preciso... Tá? Desculpa as coisas aqui que eu não ajeitei ainda, não. Aí eu fecho aqui pra fazer o TPA geral da água, tá? Eu fecho aqui e mando pra cá. Que esse aqui vem no sistema. Mas não esquenta aqui não. Vamos lá, vou tá. Aí tá aqui, ó. Olha só, gente. Como é que ela tá condensando em cima do plástico, ó. Ó, esse daqui é um mini estufa, ó. Tá em estufinha, ó. Coberta com plástico, ó. Em vez de fazer aquela tenda toda, eu falei, não, aqui não dá. Por causa que o meu terreno aqui não dá pra fazer uma estufa. Entendeu? Então tá aqui, ó. Ó, tudo isso aqui é água, ó. Condensando. Então, o que acontece? Deixa eu descobrir ela aqui, gente, pra vocês verem. Esse sistema aqui é o antigo que eu tava usando, tá vendo? Tá aqui, ó. Só que tá, ó, além de nem ter fio aqui, ó, tá? Ele tá desligado, tá fechado, ó. Pra bomba, pra água não retornar pra cá. A janela só vai pra lá. Então, o que eu fiz aqui, ó. Ó, esse tubo aqui, ó, que vem da bomba, ó. Essa saída aqui é da bomba. Oxigenando. Tá, não sei se dá pra vocês verem aqui, por causa da sombra. Mas tem oxigenação boa, porque aqui é pirar o cu, viu, gente. Não precisa de muita oxigenação, não. Aqui é mais fácil colando de bactéria que tem que ter. Né? E esse daqui, ó, é da placa. Ó, ela tá caindo aqui, ó, porque não deu a baixa temperatura. Ela não chegou a resfriar totalmente. Então, ela tá mandando água fresca pra cá. Tá? Tá mais fresca que essa daqui, ó. Entendeu, ó. Sai de lá de cima, ó. Sai de lá de cima. Sai lá da frente dela. Vem aí por aqui, ó. Tá? E vem aqui, ó. Então, ó lá. Da solenoide, tá? Ela entra ali, ó. Entendeu? E aqui, ó. A própria pressão da água. Eu uso uma bombinha só pra poder fazer esse sistema todo. E não precisa instalar duas bombas, não. Entendeu? Nem colocar em cima do telhado pra jogar uma bomba mais forte, não. A própria bombinha de baixo pra lavar. Tá? Entenderam? Tá aí, ó. E esse cara aqui, ó. Direto trocando o TPA. Esse aqui sai da cama de cultivo, viu, gente? Aquela mangueirinha ali, ó. Vem aqui por baixo aqui, ó. Tá? Passa ali por trás e entra aqui, ó. Fazendo um TPA direto. Tá? Aqui, ó. Ladrão. Entendeu? Dois níveis de ladrão aqui. Tá? A água continua saindo lá. E aqui, ó. Aqui, pessoal. Deixa eu ver. Deixa eu simular aqui um negócio aqui pra vocês. Que eu tenho um sensor aqui, ó. O sensor da placa tá aqui, gente, ó. Ó. O sensor da placa, ó. Então ele pega a temperatura do sistema aqui, que tá... A temperatura que tá na placa, tá? Que tá na placa. E o ambiente aqui, ó. Esse ambiente todinho, ele pega a temperatura daqui. Enquanto tiver uma temperatura alta aqui, ele tá mandando água. Esquentar o sistema. Deu a temperatura, ele desliga. Aí fecha lá a solenoide. Desliga a solenoide. Aí para aqui, ó. Aí o que eu fiz? Pra não continuar rodando isso aqui, Eu vou pegar aqui, gente, ó. Eu vou simular uma temperatura no sistema. Boa. Quer ver, ó. Daqui, ó. Vou segurar. Então vai ter que parar essas duas aqui, ó. Ó. Já parou. Tá vendo? Ó. Parou. Tá correndo só que tá no tubo, ó. Ó. Tá correndo que tá na placa. E aí quem entrou, ó. A bomba de apoio, ó. Tá vendo? A bomba de apoio entrou. Tá vendo? Ó. Parou. Tá? Agora eu vou soltar o termostato, ó. Soltei ele lá dentro. Vamos ver se ela vai entrar. Aí tem que entrar a bomba. Ó lá. A bomba já entrou. Ó. Tá vendo? Entrou a bomba. Ah, Marcinho. Mas por que que não entrou a menina aqui? Ó lá. Porque tá esperando a temperatura. O termostato não desligou. Então ele foi só operado por temperatura. Então como o termostato tava corrigindo a temperatura, ele... Só se você resetar. Aí ele não liga. Ele vai esperar baixar muito pra depois ligar. Tá? Então é isso aí, gente, ó. Tá? Sisteminha funcionando. Redondinho. Inspirando. Esperando expirar o cu. Tá? Automaticamente. Tá tudo aí, ó. Daqui a pouco vai bater uma sombrinha aqui, ó. Por causa desse cara aqui, ó. Tá? Vai bater uma sombrinha aqui. Ela resfria. Água fria não pode ir pro sistema. Senão perde o trabalho todinho. Entendeu? É a mesma coisa você isolar a caixa todinha e não isolar o fundo. Tá? E a tubulação lá que eu comentei com vocês, ó. Entendeu? No outro vídeo. Que eu isolei tudo. E aquela tubulação lá, ela não estava isolada. Então eu tava perdendo temperatura. Aí isolei ela desde lá de baixo, ó. Tá? Isolei todos os tubos. Entendeu? De isolei aqui, ó. Até aqui, ó. Tá? E a saída também da cama de cultivo, ó. Isolei ela até aqui, ó. Vem em 2 graus. Entendeu? Então eu não perco nada. Agora deixa eu desligar que eu tenho que fechar o sistema pra criar a bolsa térmica. Pera aí, ó. Porque eu tirando o plástico ali, ó. Saiu a bolsa térmica. É a mesma coisa eu fazer um estufo e deixar ele aberto. Não adianta. Ou isolar a caixa ou não isolar o fundo. E não isolar o sistema. Tá bom, gente? Falou. Um grande abraço pra vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.